A Portos do Paraná iniciou um projeto, olha que legal, de curso de inglês gratuito para moradores da Ilha do Mel. O objetivo é capacitação com o foco no verão e nos navios de cruzeiro. Hands-on é uma expressão do vocabulário inglês que significa mãos à obra. E é justamente isso que os moradores da Ilha do Mel fizeram ao participarem do curso de inglês gratuito oferecido pela empresa pública Portos do Paraná. A gente pedia, conversava com as meninas, até ano passado a gente fez um curso de administração aqui, do auxiliar administrativo. Daí eu comentei, falei, nossa, seria legal, né, tivesse um curso de inglês para cá. E quando eu vi que elas iam trazer, que o pessoal ia trazer o curso, fiquei muito feliz. Falei, que bom que deu certo, né, porque já é uma demanda antiga nossa aqui da comunidade. Essa demanda do curso veio da comunidade aqui de Encantadas, justamente depois da vinda dos cruzeiros, né, que trouxeram muitos turistas estrangeiros aqui para a ilha. Eles viram a necessidade de ter uma comunicação um pouco melhor, de aprender um pouco mais de inglês para poder fazer essa troca com os turistas. Então a comunidade solicitou para a gente a realização desse curso antes da vinda, né, da próxima temporada aí de cruzeiros aqui para Paranaguá. Além disso, a estrutura de idiomas disse que as aulas foram montadas a partir das demandas apresentadas pelos próprios alunos. A realidade deles importa muito, então eu poderia trazer uma aula pronta de como atender bem um turista e não me adaptar à realidade do que é o turista chegando na Ilha do Mel, porque é um ambiente diferente, com necessidades diferentes. Então a gente teve todo um trabalho na primeira aula de apresentação para conhecer, né, as necessidades, e aí todas as aulas são montadas com base nas necessidades que eles me apresentam. Então semanalmente eu vou adaptando as aulas, né, eu tenho um roteiro para seguir, mas eu adapto de acordo com o que eles vão me falando. A Jennifer, que possui uma pousada, explicou que muitas vezes teve dificuldades em atender turistas que chegam à ilha por não conseguir se comunicar. Agora, com o novo curso, o atendimento vai ser melhor e os turistas poderão levar na bagagem boas impressões da Ilha do Mel. O curso está maravilhoso, nossa, a professora é ótima, a didática é muito boa. Eu já fiz alguns cursos anteriores, assim, particulares, mas nunca conseguia desenvolver mesmo, sabe? E agora está sendo bem bacana, porque a gente está conseguindo aprender mesmo e aprender o que a gente realmente vai usar, né? Good morning, good afternoon e thank you, que em português significa bom dia, boa tarde e obrigado. Esses são alguns exemplos de expressões em inglês que os moradores da ilha estão aprendendo com o curso, que tem carga horária de 32 horas e entrega de certificado de conclusão. E para você que acha que Ilha do Mel se transforma em Honey Island, não é bem assim. A gente tem a intenção de sempre estar traduzindo tudo, né? Então, ah, fala Ilha do Mel, Honey Island. Não, galera, o nome a gente vai manter é Ilha do Mel, então a gente vai falar. Quer falar o Ilha? Beleza. Vai falar, então, do mel em português, porque a gente tem que trazer também essa realidade para o nosso. É o nosso local, né? A gente tem a tendência de querer americanizar tudo, a gente quer atender eles bem, mas também precisamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? A gente sofria um pouquinho para se comunicar e tudo, precisávamos usar o celular, mas agora, esse próximo ano, a gente já vai estar craque, conversando com os turistas e podendo atender eles melhor, né? Eu achei muito interessante, né? Eu digo assim, turisticamente e economicamente. Para o comerciante, isso deve ser uma coisa que também deve ser copiada por outros setores da economia e do comércio aqui de Paranaguá, porque é uma cidade turística, é uma cidade que tem o turismo religioso, é uma cidade histórica, naturalmente, e muita gente vem para cá e se bate para comunicar. Não tem como se comunicar porque o garçom não sabe falar, o atendente não sabe falar, o caixa não sabe falar inglês e tal. E aí, você melhora como pessoa, profissionalmente melhora também, é mais valorizado.